Esse é o vídeo de dois, então se deu problema na câmera, tá? Então deixem muito like Like Pra mim poder, no próximo vídeo Pra mim poder amanhã Mostrar o gato pra vocês O nome dela é Cleo É um nome de De pessoas De lá do Egito Da rainha Daí, como é Cleopatra A rainha do Egito Então a gente deu o nome de Cleo Tá? Ela é muito fofa Mas vocês vão notar que o rabo dela é meio estranho Tá? Mas o rabo dela é estranho Ela foi lá pra aquela escola ali Ela tá lá naquela escola ali Que é a minha escola Não sei se ela entra lá Ou entra lá ali debaixo do carro Mas normalmente Ela costuma ficar Embaixo do bloco Mas a gente tá colocando ela pra dormir aqui em cima Aí depois eu vou por a João Eu queria comida pra ela Deixa eu ver Ela aqui, ela dormiu aqui Hoje de manhã ela comeu o resto do arroz e feijão Que ela não comeu ontem Então Você pode limitar Depois de série Assim que a gente conseguir pegar ela Assim que ela voltar Ou talvez de noite Ou de tarde Assim que ela voltar A gente volta pra vocês Tá? Fui